Música Mesmo com o tempo fechado, com os prédios na frente, o sol vai estar lá Mesmo com guerras, com perdas, tão óleo pro topo, o bloco vai estar lá A dinastia continua Vai morrer, tu tá ligado, vai morrer verdadeiramente Porque tá fraco, tá caralho na levada Tá fraco, tá cacete, só manda rima disparada Tá por isso, eu tô conquistando o meu espaço Ele é o Negamente, tu é o Mega Calaço É isso aí, o nosso pariu da cara é mais escuro a cara, mano, que é a vida do Brasil Aí neguinho, escuta que eu te falo Planar o cu, quem não me afeta foi rápido, tá ligado? Seu cara tá sincero, parece dois estudos, tico e tempo Mas me deu ruim, deixa eu te explicar, meu mano Só uma coisa, tiro o ovo da boca pra rimar Bagulha doido, mano, vai morrer vergonhadamente Do jeito que tu rimas alto, vai morrer vergonhosamente Não falei errado na improvisada Você fala que é MC, mano, isso não significa nada Se liga, esse é meu proceder Gaspari só tá filmando e mesmo assim tem mais sucesso que você Tá ligado com você em pedó, olha os caras seus, eu tô com minha mão Ai meu Deus, escuta que eu tô dizendo, fica nervoso, eu não vou com quem me joga aqui de socorro Eu faço aqui na improvisação Se eu não te conheço aqui no CRI, quem conhece levanta a mão pro outro CRI CRI, CRI CRI Ai namorado, mata ele, mata ele, mata ele, mata ele, mata ele Você é melhor do que eu, a verdade é lua e crua Quantas das balas cê tem? Cadê sua sarrada na rua? Que que tu explana até hoje? Namorado sem cão, fala pra mim seu cusão Quantas eduardas você já perdoa? Paralho mamãe, paralho mamãe, mandando uma improvisada Como se tu tinha só me ganhando, mandando essas mamanjadas Tu é ladrão de rima, puta que pariu É tão ladrão que até o dente de pele é sumiu Até o dente de pele é sumiu Tu é menor, puta que pariu Porque aqui a rima não interfere Tu no cu deu ninguém, nem passou da terceira série Ai neguinho, puta, só que eu te falo Falou que deram a cheira pra ser desclassificado Mas se liga neguinho, olha só que é desse jeito Desclassificado pelas mulheres tu é Olha aqui com o meu mano, não sou vagabundo Desclassificado, tu nem era fota nesse mundo Magulha doido é o meu PCD É a camisinha, pra não nascer gente igual você O meu parceiro tão gosta, vendo essa parte de eu chego aqui nessa resposta Puta que pariu, meu parceiro em Brasil Lembro de você sim, só tomando os acordes na primeira fase Você nasceu, vai perder para o Gaspasso Não só nasceu porque tu irmão não tinha dinheiro pra abortar Valeu aqui a coisa errada, mas aí parceiro eu continuo somente nessa lugar Use o camisinha, vou prevalecer Fizeram a mutação de rato com o Capodogo nasceu você Fica perdido, se liga do terceiro tão ligado eu faço mais repito Gaspasso, 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 Gaspasso Gaspasso, Gaspasso Marulho quem gostou da rima do Clstyle de Galdinho Gaspar Galdinho Gaspar Galdinho Gaspar Vamos confirmar, vamos confirmar. Não, filho, é certo pelo certo, né? Não é a melhoria aqui, não. Parulho, quem gostou da rima do Cristalinho de Johnny Jones 3? Parulho, quem preferiu a rima de Doug e Gaspar? Terceiro! 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 Não, mano, o bagulho é o seu justo, tá ligado? Parulho, quem quer ver terceiro round? É quem? É esse vinte gás. É esse vinte gás! Não, não, não... É o que começa? Olha que forte, cara! Bata ele, bora! Bata ele, bora! Bata ele, bora! Vai morrer! Vai morrer! Vai morrer! Vai morrer! Se liga aí, meguinho, olha só o que eu vou falar. Cheguei nessa batalha, sabe, vou representar, representar. Mano, tá limpado é desse jeito, porque se vai da tua cara tu sabe eu sou um player. Rinaldo, maneiro, tu tá de marola, pelo menos eu não venho pra roda de doze mola. Tá ligado, tá ligado, tá ligado, meu mano tá ligado, meu mano já te incomoda. Oi meu parceiro tranquilão, vem num sapatinho que eu te mato na sessão. Eu rimo em espanhol, tá ligado, é muita lute, eu tinha falado a Eduarda que era toda gorda igual a Rasputia. Eu chego aqui rimando, mano, até aí de manhã, tu rima espanhol, a mente aqui tá só, tu rima espanhol, eu faço espanhola na tua irmã. Aí, se liga aí neguinho, olha sua que é a rima, tu tá com a imitação daquele, é cantar na pista, quer me gastar? Olha só, rima na hora, isso daqui é o Adidas, não é Nike doze bola. Com todo respeito, que se foda, é a foto do mesmo jeito. Com todo respeito, que se foda, é a foto do mesmo jeito. Com todo respeito, em espanhol, sua irmã falou, Doug, tu és caliente. Com todo respeito, que se foda, é a foto do mesmo jeito. Cala a boca, seu cuzão de Doug, tá te levando nas costas. A última rima, desconsidera a última rima dele que não valeu não, tá? Não valeu não, falou. Foi a melhor forma do que era, super ruim. Toma e Gaspar contra James John Letas. Terceiro round deu pra decidir quem ainda não. Para o que gostou da rima de James John Letas. Para o que gostou da rima de Doug Gaspar.